Boa, boa, boa noite, família e amigos, beleza? Começando esse vídeo aí pra vocês, eu tô fazendo esse vídeo aqui em casa, beleza? Eu quero estar agradecendo a todos que hoje eu voltei meio feliz, né? Eu achar que eu nunca ia chegar na onde que eu cheguei hoje. Gente, desde quando eu comecei o canal, eu achava que eu não tinha capacidade de checar onde que eu tô chegando. Eu sei que eu sou ruim em tudo, tem muita gente que é mais melhor que eu, entendeu? Então eu nunca me levo nessas considerações assim, tá? Eu sempre acredito em mim, na minha pessoa, com vocês. Vocês têm que acreditar nas suas pessoas, tá? Não importa o que o Soto fala, tá? Então se hoje eu cheguei nesse nível de horário do canal, eu tenho muito a agradecer primeiramente a Deus. Isso encontro vocês. Cada dia mais o canal do Marcelo Moreira anda crescendo, tá? Pouco, mas anda. Eu acho o seguinte, se tem que andar, se tem que chegar na onde que tem que chegar, vai também ter de vocês do outro lado da telinha, tá? Então muitos criticam, ah, não sei o que, eu não. Eu tô fazendo minha parte, Deus tá vendo, tá? Então eu quero estar agradecendo vocês, que... Acho que sem vocês eu não ia estar chegando aqui. Hoje eu pati duas mil horas e oito minutos, deve ser. Tá vendo? Duas mil horas e oito minutos. Então eu quero estar agradecendo muito a vocês aí, tá? Eu quero... Eu tô com a ideia... Deixa eu falar aqui. Isso. Eu tô com a ideia sim, de trocar o nome do canal, tá? Ah, mas por que, Marcelo? Se vocês deixarem no comentário, acho que o último vídeo que eu fiz, não teve comentário. Acho que eu fui bloqueado. Se vocês quiserem, o motivo, a razão, porque eu quero trocar o nome do canal, eu vou falar tudo, tá? Tudo. Trazer, é mais da minha pessoa, entendeu? Então é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não tenho apoio, apoio, entre família. Eu tenho também a família, também a mãe, também a mulher, entendeu? Família. E quem não me apoia. Então, muito nisso, tá? Eu quero estar desejando pra todos. Que Deus abençoe todo mundo, tá? Realmente, eu quero trocar o nome do canal. Já tomei uma decisão. Acho que amanhã ou depois já troco, tá? E pra vocês veem que eu nem fiz a entrada. Bem-vindo ao canal do Marcelo Moreira. Mas eu falei que o canal não tá crescendo. Então, eu acho que vai ser Michael 022, tá? Então, eu quero que vocês deixem no comentário. Comenta muito, muito. Marcelo, faz o vídeo, tá? Marcelo, trabalha mais. Porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu quero trazer mais a minha pessoa pra vocês aí. Pra tá conhecendo, tá? Esse rapaz que eu sou. Essa pessoa que sou humilde. Pra quem me conhece, sabe como que eu sou. Eu não preciso atropelar ninguém. Eu não preciso falar mal de ninguém pra me poder subir, tá? Então, uma coisa que eu falo pra vocês. Se inscreva. Deixa muito comentário. E se inscreva mesmo. E ajuda o canal subir, tá? Eu tô muito feliz que hoje, né? Correndo atrás aí de inscritos. Consegui tá chegando no... No... Conseguindo, né? Falta acho que cinco pra bater mil e quatrocentos inscritos. Que Deus multiplique mais. Tanto pra mim, tanto pra vocês que estão me seguindo, tá? E nunca desista dos seus sonhos. Corra atrás. Tá? Corra atrás. E mostra... Pra você mesmo. Que... Você sabe onde se chega. Tá? Então, eu falo muito. Eu quero chegar onde que eu quero chegar com vocês. Eu não quero ser reconhecido. Ah! Ah, o Marcelo. Ah, o Michael. Não. Não. Eu quero ser reconhecido. É... A forma do meu trabalho. A forma do meu reconhecimento. Entendeu? Então, uma coisa que eu falo pra vocês. Eu tô... Eu tenho que começar... Pecar firme. Isso. Pecar firme. Porque... É... Como que eu falo? Eu tenho que... Ter mais responsabilidade. Se eu quero... Esse tipo de trampo. Entendeu? Isso é um sonho pra mim. Isso é um sonho do meu futuro. Eu tenho que pegar firme. E pegar firme, vocês têm que me ajudar. Entendeu? É. Vocês têm que me ajudar muito. Então, eu falo o seguinte. É... Preciso muito de trabalho. Mas não tenho. Porra, traz um treco currículo. Nada de me chamar. Então, a solução que eu tenho é a plataforma do YouTube. Como que eu já tô na metade do caminho, meio andado e não andado. Então, eu preciso te falar o seguinte. Pra vocês saírem do outro lado da tela. Dá essa oportunidade pra mim. Deixa eu agarrar. Se inscreve. Deixa muito comentário. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Beleza? Que aqui você não tem um... Aqui você não vai ter um amigo. Aqui você vai ter uma família. Nós vai se unir. Tá? Que seja canal Pequeno Marcelo. Me ajuda. Vou conectar ao seu canal. Tá? E... Fala os youtubers que eu tô correndo atrás. Pedindo ajuda pra me enxergar na onde que eu quero. Se inspirando nas pessoas que nós se inspiramos. É tudo isso e mais um pouco. Ah, mas eu tô começando o meu canal agora. Você ajuda? Ajudo. Ah, tá onde você é? De Campinas. Outro também. Vamos gravar? Vamos. Tudo isso que eu quero, tá? União. Porque sem a união, nós não checa nem canto nenhum, não. A humildade. Tá? Ah, mas... Você tem capacidade de chegar além. Eu não tenho capacidade. Eu não sou mais que você. Apenas. Caco, peito, como, qual vocês. Qual ser humano. Tá? Eu sou um ser humano. Mas... Na minha vida, né? Na minha vida, eu tenho que pegar firme no canal. E pra me pegar firme no canal, eu tenho que ser com vocês. Tá? Vocês têm que me apoiar. Eu vou pedir muito. Me apoia aí. Eu vou fazer 50 partes desse vídeo aqui. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Então, eu não vou nem fazer o começo, tá? Vou começar. Ah, seja bem-vindo ao meu canal. Não. Seja sim. Bem-vindo ao meu canal. Tá? Pra todo mundo. Deixa seus comentários, tá? Eu acho que amanhã ou depois da manhã, eu já mudo o canal. Eu vou mudar com vocês, tá? Vou estar aqui mexendo no computador e vai estar filmando. Então, vai ter tudo o seu momento certo. Ah, e outra coisa. Deixa no comentário. Se vocês querem que apaga todos os vídeos. Que são 319 vídeos, né? É. Aí vai chegar vídeo, trabalho. Mas, se for pra um bom recomeço. Entendeu? Eu só tenho que caracterizar vocês. Então, uma coisa que eu vou falar. É. Nunca desista. Corra atrás. Em qual eu? Eu quero correr atrás. Eu só quero acortar. Eu já acorto cedo, né? Mal de falar. Já acorto cedo. Então, eu acorto 5 horas da manhã. A face eu acorto 7, 8, 9, 10. Então, eu quero que vocês ajutam, tá? É rápido. É oportunidade. Pra mim. Pra vocês. É... Eu quero trazer 5. 5 não. Eu quero trazer 3 vídeos no dia. 3. E isso daí eu peço por favor. Acatricimento a vocês. Por me ajudar. Tá. Eu quero trazer 3 vídeos. Eu quero acordar de manhã. Já que eu moro pro lado de uma pista aqui. Pra um ser pista. Pra outro ser PR. Pra outro não sei o que. Então. Eu vou caminhar com a minha ferramenta de trabalho que eu tenho. Que é uma pista secreta. Né? E até... E até... Na onde que o trânsito tá? De manhã. O horário do almoço. Já cravo um horário. Tá? A noite. Já trago uns vídeos assim. Até na hora que eu conseguir... Fazer... Fazer o que eu quero. Tá? Que é... Bater as horas. Trazer mais vídeos pra vocês. Que sejam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por dia. Eu trago. Sem problema nenhum. Tá? Então eu só peço pra vocês. Me ajuda. Se inscreve. Porque... Eu tempento... A cara for precisar tempenter do YouTube. Tá? Do YouTube. Então eu falo pra vocês o seguinte. Dá essa... Chance. Dá essa... Porque... Vou te falar. Não é fácil pra ninguém. Tá? Então... Bola pra frente. Vou tá fazendo esse um ponto vídeo. Eu não vou esconder. Porque eu tenho que esconder. Esconter pra vocês. E... Aquele que me conhece. Que for tá aqui da nossa região. Tiver um canal. Tiver um... Alguma coisa. Vamos fazer parte. Vamos se unir. Tá? Porque tá a união. Nós checa onde que a gente quer checar. Permissão de Deus. Tá? Então... Uma coisa que eu falo. Tô muito feliz. Se o meu canal puder checar. Amanhã. Na hora que eu estiver dormindo. E acordar. Falar. Pô. Meu canal pra tu. Dois mil inscritos. Vou ser o cara mais feliz. Porque... Eu sei que na... No canal. Eu tenho... Eu tenho pessoas que eu posso contar. Eu tenho... Eu tenho pessoa. Que vai falar assim pra mim. Pô. Parabéns. Você deu a porta por cima. Entendeu? Então... Então... Uma coisa que eu quero. Vamos lutar junto com o carro. E disposição. Tá? Então... Eu vou fazer o cinquanto vídeo. Esse daqui eu vou encerrar. Tá? E... Eu peço pra vocês. Continua. Tá? Então... Já sabe. Vou fazer as cinquanta partes. Já vou apostar tudo agora. Tá? Agora são... Dezoito e cinquenta e sete. Vai estar sete horas já. Tá? Então... Já vou... Já vou fazer. Deixa eu completar quinze minutos de gravação aqui. Que eu vou fazer mais quinze. É, gente. Não pode desanimar. Tá? Então... Fui nessa. Tá? Nunca desista. Corra atrás. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.